Música Vamos botar uma salsinha e cebolinha Eita Aqui ó Você sabe que essa comida gostosa que eu faço aqui no fogão a lenha? A lenha ladinho O Dani e o Diego Vocês só vão comer as comadres com o pai de todo o Brasil Só vão encontrar lá no Rancho do Comanche Ei Rancho do Comanche Nesse final de semana Nesse domingão É só descer ali Indo para Riacho Grande Pegar a via que vai Anchieta que vai para a Estrada Velha de Santo Km 37 Lá tem o Rancho do Comanche Onde vocês serão muito bem recebidos Pelo meu compadre Heitor Pela minha comadre Inês Lá eles preparam essa comida gostosa no fogão a lenha E também o porco no rolete O famoso porco no rolete Vocês só vão comer lá no Rancho do Comanche Indo lá para No final de semana Tem área para lazer Para criançada Cavalo para andar Eita É só acessar aí ó Esse site que está aqui no vídeo www.ranchodocomanche.com.br Um abração com o pai de Heitor Um abração com o Madre Inês Nesse final de semana Estou indo almoçar aí com vocês Eita Pode encontrar o Paulinho Pode encontrar também o Alan Aladim Eu particularmente gosto de comer lá também Porque é perto da minha casa Então Eu venho lá da minha cidade também Tem problema Vai junto a todo mundo Você vai encontrar o Alan Aladim Dani Diego Paulinho É um final de semana gostoso No Rancho do Comanche Gente Eu queria agradecer aqui Primeiro aqui Ao Dani Diego Obrigado Pela participação Obrigado você Paulinho Deus abençoe você Muito graças Obrigado meu cumpadre O Ivan O Ivan da Gaita O homem da retaguarda Retaguarda Meu cumpadre Alan Aladim Obrigado pela participação Obrigado Paulinho Pela visita Fonde com a gente sempre Se você quiser gravar Todo dia nós vem Por cada lado do rosto também Por cada lado do rosto Não mede esforço nenhum Nenhum Não tem problema nenhum Nós sabemos que é passar a vontade Comer as coisas Então também é aqui Obrigado Paulinho E a parte Tá pronto o trem aqui Esse cozido de grão de bico Com carne mista Né E Vamos ouvir uma música final Então pra terminar esse programa Pra cima Então pra gente almoçar Um abração do Aladim Pra todo mundo que tá em casa Alan Aladim Né nossos amigos Dani E Diego Vamos fazer então Vamos fazer uma moda Do rei da viola Vamos fazer Vamos fazer uma do Tcham Carreiro Pode ser Vamos Bora Você vai lá Vai aqui Do que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer Talvez que o mundo esteja se vendo E mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhava com a riqueza Pois tu sonhava com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muitos sofrestes E o meu desejo É que viva melhor Vamos lá Vai com Deus Vai com Deus Seja feliz Seja feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Vê as que ainda Eu te posso ajudar E vamos terminando O nosso programa Som e Sabor Brasil E até a semana que vem Meu compadre Minha comadre Amigos de todo o Brasil Vai com Deus Seja feliz Com o seu amado Eis aqui Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Eu te posso ajudar Vai com Deus Seja feliz Com o seu amado Olha o melhor Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Alô Alô Paulinho Um abraço Obrigado Gente Obrigado